bom olá pessoal bem vindo, eu sou Dan Robson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje eu vou dar uma olhadinha o que o Baron trouxe pra gente de presente aqui né, essa semana aqui bom, como eu estou na conta do MyCiaZero e ele veio pra terra, eu posso acessar já tem alguns planetas que eu não consigo acessar, mas como é MyCiaZero, então eu tenho que vir aqui em alguns lugares bom, ele está no alertinha aqui, eu vou clicar aqui em navegação, beleza? e vamos aqui ó, na terra, beleza? vamos lá dar um pulinho na rede da terra, show? antes de mais nada gente, vou aproveitar também vocês aí ó, estão fazendo lives na Trovo.live vocês estão vendo aqui em cima tá, e o interessante é que agora temos aqui uma lojinha na nossa live como funciona? deixa eu puxar aqui rapidinho ó, você assistindo as nossas lives na Trovo, você vai acumular moedas essas moedas te dão direito a resgatar itens na nossa lojinha a gente tem aqui mods, tem Magprime, o Kong tá, lente, sim, um final de armas e também de Warframes e lançamos recentemente agora as Dancoins, que seriam as Dancoins? assiste a live, aquelas 5 minutinhos você vai juntando as moedas, essas moedas vão te dar direito a resgatar as Dancoins as Dancoins são dinheirinho rapaz, então assim você pode resgatar 20, 30, 30 e 50 reais na nossa conta nossa loja, desculpa, temos 5 mil reais para você resgatar aqui estamos agora com o patrocínio oficial de uma empresa muito legal daqui a minha empresa já me patrocinar há muito tempo atrás, ela tá meio oculta agora mas ela tá disponibilizando para vocês aí, tá, como funciona? resgatou os itens, eu entrego para você pessoalmente, né, via jogo se resgatou aqui as Dancoins, isso é transformado em dinheiro e você recebe um Pix para sua conta exatamente isso, é, rapaz, dinheirinho agora na nossa live como faz? assiste nossas lives, você vai ficar bem informado, tá, na Trovo.live vamos aqui mostrar o que o nosso Baro trouxe interessante para nós que que será que ele veio, tá, bom, deixa eu dar um pulinho ali bom, tô na minha continha aqui, né, gente, ó, Maestria a zero, tá, baby tenozinho, ó, Maestria a zero, tá então, tem algumas coisas que eu preciso pegar, né, quando o Baro vem quando é possível chegar até ele, né, nem sempre ele deixa, né, porque tem planeta que eu tô fechado com a Maestria vamos lá, eita, dá uma cardinha aí, vamos lá, Baro, o que temos aqui, cadê você, Baro? ah, rapaz, quando o Baro tá vazio assim, não é bom sinal, não, hein, vamos lá, Baro vamos lá, Mr. Baro, o que temos de interessante aqui que você trouxe? ah, deixa eu só tirar aqui um pouquinho o logo, né, da Trovo, vou não ficar esse negócio na nossa tela beleza, então te espero você na Trovo.live, show? Baro, 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 Baro só em olhar assim, da grosso modo, tá dizendo que, ei, Baro ei, Mr. Baro, tá mal, hein, eita, vamos lá ver o que salva aqui, temos aqui uma paisagem pulo, isso vai ser a zero, eu quis Ducati ah, isso aqui é uma o que, o que, já vou ver esse negócio aqui unidade isso aqui, é bonitinho, rapaz uma representação incrível, detalhada da caça de salva da Dignir é, uma decoraçãozinha, eu achei bonito, rapaz sem Ducati, eu vou acabar comprando pra comprar minha nave tá, agora vamos pro principal, né, os mods, esse mod aqui é bom? sim, de pistola, legal esse mod é bom, vou precisar de Ducati o que mais temos aqui? oh, o Tempo Royale eu não tenho eu não tenho esse aqui, ó, o Tempo Royale esse aqui é muito bom, meu é o que temos aqui? nossa, 5 do Zephyr, eu passo a Igreja de Quimera, pra quem precisa realmente subir maestria pega uma, tá, é 550 Ducati tá, o que temos aqui? obra e prisma, arma e arma, duas armas, né, beleza também, aqui é uma arma pra subir maestria beleza não é aquela arma forte Ciandana poxa, eu já tenho a minha aqui não é feia pra Mega até combinaria mas é, 600 Ducati é muita coisa temos aqui um Glyphozinho um Brasão, na verdade, né um Brasão, eu já tenho meus brasões, olha bonito meu Glyph, até aqui fica legalzinho, mas 55 Ducati, tá talvez eu comprei esse pro meu cachorrinho, eu achei legal, né olha lá, é é a gente é pobre, tem que pegar tudo que pode achei legal esse aqui, achei bonitinho aqui é pra colocar na ponta de uma espada, tá vendo, ó não vale a pena não não pela quantidade de Ducati aqui esse é legal oh, esse aqui fica bonito esse aqui, hein 3 de 10 Ducati, puxa eu tenho uma skin que eu tenho na minha nave lá a minha é meio esquisitinha, mas eu vou colocar com essa aqui aqui um Glypho não precisa pegar esse Glypho, tá gente meio feinho aqui Aridinaros, pra quem precisar aqui já é skin é skin é skin, não vai gastar com essa Ducati uma skin dessa aqui tem uma outra skin também, não vale a pena aqui é é uma decoraçãozinha aqui esse pof pof, rapaz, não pega esse negócio não lá na terra tem um monte desse bichinho pra se pegar aqui bom, pra pistola, né raio de explosão, pra pistola? hum, tudo bem, vou tentar pegar essa aqui também aqui tem aqui uma boa skin não, não vale a pena não não vale a pena não não vale a pena não mosquinha aqui são os são pro peitoral é feinho isso aqui, hein é esse aqui pro pé eu não tenho, mas não achei legal também não nem esse da ombreira minha ombreira, nossa que coisa mais esquisita, hein é baro, tu veio meio zoado, hein aí tem aqui outra se andando que eu acho que é uma capa de uma lona que ele pegou aí no lugar os glifos e só é baro, tu veio fraco, hein eita veio fraquinho, tá bom, gente o baro veio rapaz, ele brigou com alguém pra vir assim o que eu vou pegar aqui nessa minha continha aqui vai ser isso aqui, ó pegar esse mod aqui esses três mods que eu preciso, né a gente vai dar ducati aqui, hein vai dar ducati vamos lá ver o que eu tenho no bebiteno pra vender é, vou ter que dar uma olhadinha aqui, ó realmente baro vamos pegar meus lixos aqui deixa eu pôr adquirido aqui a caça ou mate eu posso vender quatro dessas aqui não vou precisar eu vou guardar só algumas essa aqui é paris também vou vender duas é três, paris é uma porcaria a bo ixi, a bo não posso vender não, hein essa aqui veio recentemente cariste, posso vender duas não tá no vault isso aqui tá no vault, hein, gente pangolin posso vender duas também tá disponível e strum posso vender duas também eu tô vendo os itens que não que estão disponíveis que não estão voltados, tá, gente brato vou vender uma vixi, maria essa aqui eu vou vender uma tô vendo aqui bronco, vou vender uma essa aqui eu vou vender uma burandão vou vender uma também cariste, posso vender uma também é, aí que começa a cama eu vou guardar vou guardar uh, o cavassa vou deixa eu ver o que temos aqui a horta, posso vender uma também precisa de mil aqui né gente mil pantera, posso vender uma dessa aqui piranha piranha não tá disponível não tá voltada ah, vamos pode vender vamos, né vamos vender uma e só vamos lá, vender fiquem com 1.070 ducati vou pegar só os primes por enquanto viu a posturinha vou deixar pra lá baro você tá ele com a lixaiada vamos comprar esse aqui que é essencial pra mim hum esse mod aqui tá comprar também 3.070 ducati vamos ver o que eu tenho aqui que eu posso falar vou comprar porque é essencial e é só os dois mod tem o tipo royale aqui também né mas eu não vou estar usando ainda não só os primes suficientes pra mim aqui só os primes essa skin achei bonita cara meu puxa vida é uma skin bonitona essa aqui né vou acabar comprando essa aqui que eu não tenho nada eu não tenho mas eu não tenho minha nave esquece, esquece, esquece minha nave é meio ruinzinha é o que tem aí o que tem pra hoje é isso aqui gente gente é o que tem pra hoje é baro infelizmente as suas tanqueiras aqui que você trouxe pra mim não sei o que tem fala gente espero estar no vídeo espero vocês na trovo tá gente então temos lives ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui também ó os nossos horários da live tá gente tem aqui de segunda a sábado das 10 da manhã até as 3 da tarde às vezes eu assisti um pouquinho mais tá e das 6 até as 11 isso de segunda a sábado tá domingo temos lives da noite também tá lembrando que a gente tem aqui prêmios pra vocês tem uns sorteios diários também tá então temos sorteios skin de armas wireframes tá então se quiser participar das nossas lives se é bem vindo e você ganha pontos a cada 5 minutinhos que você acumula assistir nossa live então até daqui a pouquinho vem assim vem aqui o barulho veio ruim mas fazer o que né deixa o like no vídeo tchau deixa o like mesmo né o barulho veio ruim mas deixa um like não coisa nada né falou gente até daqui a pouquinho tchau 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 tchau